Cais Brasil é o melhor cais pra você ancorar o seu barco? Com certeza, porque aqui você realmente compra muita roupa, tem facilidade de pagamento. Só pra você ter uma ideia, não precisa ter dinheiro agora, pode dar um chequinho pra quando? 20 de maio. Acima de quanto? De 35 reais. Acima de 35 reais, cheque pro dia 20 de maio. Gente, tem que comprar, viu? E tem muita coisa legal pra você comprar. Essas blusinhas aqui, olha. É uma blusa em crepe de seda, tá custando quanto? 3,90. 3,90 de graça. Olha o Mickey Mouse, 3,90. Coletinho, 3,90. Blusinha cacharrel, 3,90. Tem várias cores pra você escolher e várias cores de camisetinha do Mickey. Sainha, bailarina, fica tão lindo no corpo, com umas pernas bonitas. Quanto? 5,90. 5,90. Vai usar o inverno inteiro essas blusinhas, 5,90 aqui. Essa daqui, debaixo, 5,90. Colete, 5,90. Essa de malha fria, tá bonita, túnica comprida, 5,90. Essa também, olha que graça. Salopete, 5,90. Tem muita variedade, a 5,90 reais. Até essa calça, que legal, hein? Malha, quanto essa? Essa daí tá 7,90. Gente, isso é de graça. 7,90 reais, uma malha de lã toda trabalhada. É muito barato. Olha que bonita que tá esse vestido aqui. Quanto tá saindo? 7,90. 7,90 reais, essa túnica, 7,90. Saia de crepe, 7,90. Camiseta de malha, de manga longa bonita, 7,90. Tem muita variedade, até de javanesa de seda, de microfibra, calça, tudo que você puder imaginar. Aqui quanto? 9,90. 9,90 reais. Gente, macacão. E a blusa de dentro? Tá, 9,90. 9,90 também. Saia, quanto? 9,90. 9,90. Essa daqui, 9,90. Olha que calça legal de crepe de seda, 9,90. Camisa de javanesa, 9,90 com ombreira. Tem tanta coisa, capa dupla. Enfim, tem muita variedade na Casa Brasil. Saia de lã. Qualquer estação, você vai encontrar aqui com preço bom. Promoção é até a próxima sexta-feira, de segunda a sábado, qual horário? Segunda e domingo. Todos os dias, de 9 até 7? Avenida Santo Amaro, 4.266, no Brooklyn. Telefone 240-3160. Avenida Lins de Vasconcelos, 1.385, no Cambuci. 633-954. Não chora, não precisa ter dinheiro. O cheque é para o dia 20 de maio, acima de 35 reais. Também, se não comprar um monte, né? Tem que aproveitar. Bom demais da Casa Brasil.